Faz tempo que eu tô Faz tempo que eu tô parado na sua Quem nem me notou, quem nem me notou No meio da rua Pra chamar sua atenção Eu pinchei um coração Lá na torre da igreja Já entrei na contramão Dirigindo um caminhão Só pra que você me veja Faz tempo que eu tô Faz tempo que eu tô parado na sua Quem nem me notou, quem nem me notou No meio da rua Faz tempo que eu tô, faz tempo que eu tô Parado na sua Quem nem me notou, quem nem me notou No meio da rua Se você não me notou, minha próxima atração Vai ser te telefonar e simplesmente falar E eu te amo Eu te amo Pra chamar sua atenção Eu pinchei um coração Eu pinchei um coração Lá na torre da igreja Já entrei na contramão Dirigindo um caminhão Só pra que você me veja Só pra que você me veja Faz tempo que eu tô Faz tempo que eu tô Parado na sua Quem nem me notou Quem nem me notou No meio da rua Faz tempo que eu tô Faz tempo que eu tô Parado na sua Quem nem me notou Quem nem me notou No meio da rua Se você não me notou Se você não me notou Minha próxima atração Vai ser te telefonar E simplesmente falar Que eu te amo Eu te amo Eu te amo Faz tempo que eu tô Faz tempo que eu tô Parado na sua Quem nem me notou Quem nem me notou No meio da rua Aos tempos que eu tô, aos tempos que eu tô, Parado na rua Aos tempos que eu tô, aos tempos que eu tô, Parado na rua Que nem me notou, que nem me notou No meio da rua Mas tempo que eu tô, mas tempo que eu tô Parado na sua Que nem me notou, que nem me notou No meio da rua Mas tempo que eu tô, mas tempo que eu tô Parado na sua Que nem me notou, que nem me notou No meio da rua Mas tempo que eu tô, mas tempo que eu tô Parado na sua E nem levantou, nem levantou no meio da rua